Pergunta do Facebook, estou com suspeita de edema hereditário, quais os exames são necessários? Olha, primeira coisa é o seguinte, é justamente o exame clínico, é a avaliação do médico, porque edema hereditário é uma doença rara, não é uma doença tão simples, pode ser que você tenha outros tipos de edemas não hereditários, então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, edema com urticária e edema sem urticária, se o edema que você tem ele vem com lesões avermelhadas em alto relevo, quentes, placas espalhadas pelo corpo, ou seja, lesões que se aparecem com urticária, que se manifestam como urticária, então provavelmente você não tem um edema hereditário, porque o edema hereditário não dá urticária, agora se o seu edema é seco, ou seja, um edema simples, somente nas pálpebras, no lábio, um edema na bolsa escrotal, um edema justamente nos grandes lábios da mulher, um edema que pode acontecer também na glote, que é extremamente arriscado, ou seja, pode levar a um fechamento da glote à morte do paciente, então esse edema ele provavelmente é produzido por uma substância chamada bradicinina, e a bradicinina por sua vez ela pode ser produzida justamente no edema, angi-edema hereditário, onde você tem a diminuição da produção do marcador chamado inibidor de semesterase, onde você pode ter uma diminuição quantitativa, na quantidade do inibidor de semesterase, e qualitativa, ou seja, às vezes você produz adequadamente o inibidor de semesterase, só que ele não funciona adequadamente. E os exames que você precisa realmente saber se você tem um edema, um angi-edema sem urticária, é primeiro fazer o diagnóstico diferenciais, entre o angi-edema hereditário, onde a gente pede um anticorpo chamado C4, nós pedimos também o inibidor de semesterase, tanto quantitativo quanto funcional, e esperamos os resultados para ver se dá alguma coisa, mas pode ser que o paciente inclusive tenha um angi-edema hereditário sem o inibidor de semesterase alterado, que hoje a gente está sabendo que está relacionado com a deficiência do fator 12 de coagulação, então é uma questão que pode acontecer também, mas pode ser também que o paciente tenha alguma doença hormonal, de alteração hormonal na tireoide, uma doença de alteração hormonal nos hormônios sexuais, pode ser também que o paciente tenha alguma doença reumática também associada, ou seja, é uma investigação difícil, complexa, e vários exames precisam ser solicitados a partir do momento que você tem um angi-edema sem urticária. Quando é um angi-edema com urticária, aí facilita mais, porque certamente um processo imunológico, imunolérgico estaria envolvido no processo todo. Agora quando não tem urticária, a gente pensa em casos mais específicos, mais separados, mais restritos, e pensamos também no angi-edema. Só que o angi-edema, você para ter uma suspeita grande, você tem que ter pelo menos uma baixa do C4, que é o complemento C4, ou uma baixa quantitativa do inibidor de semesterase, ou uma baixa qualitativa funcional do inibidor de semesterase também. Então, de certa forma, ou os 3, ou, perdão, ou os 2, C4 baixo, inibidor de semesterase quantitativo baixo, ou C4 baixo, e a questão funcional da semesterase também baixa. É um pouco complexo isso, né? Por isso não dá para substituir o médico ainda por algoritmos, né? Estão tentando fazer isso, mas vai ser muito difícil, e depende muito também do bom senso do profissional. Não tem como substituir o bom senso do profissional. Não adianta, vai dar sempre errado. Tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Espero ter respondido. Se por acaso a dúvida permanece, mande uma mensagem para a gente. E se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, pode ajudar muitas pessoas também. E curta a nossa página, e vá ao YouTube, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tá bom? Abração, obrigado! E ative as notificações. 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 E ative as notificações.